Ai Calica, é o gringo no beat O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucar nas águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo brindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, na vinheta louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai Calica, quer dar pros amigos da boca 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 Você marcou nove horas, nove tu tem que tá aqui Nove e dez tá me mamando, nove e meio eu te fudi E era dez pra meia noite, ela ainda tava gemendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas, fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas, fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas, fodendo Descendo É o gringo no beat O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Bucar nas águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo brindar Ela quer um lance escondido, romance proibida, na vinheta louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar Ai Calica, quer dar pros amigos da boca 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 Você marcou nove horas, nove tu tem que tá aqui Nove e dez tá me mamando, nove e meio te fudir Era dez pra meia noite, ela ainda tava gemendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo Descendo, desce mais roupa Ai, Calica Descendo, descendo, é vinte e quatro horas fodendo